Vamos ver como dança com ele, tá bom? Tá. Tá bom, primeiro vamos dançar a música do Ken e depois mexeremos na sua música pra grande final. Tá bom. Tá certo? Emma, eu tô muito animado com isso. Que bom, é tão vibrante. Essa coisa aqui é deixando todas as mulheres conhecerem o que os garotos falam. Você sabe. Então, the final things in life. Check it out. Ooh, that dress so scandalous And you know another guy couldn't handle it She's shaking that thing like, who's the ish With the look in your eyes so devilish She likes to dance at the hip-hop spots And she cruises the cruise like a neck to the dots Not just urban, she likes to pop Cause she was living la vida loca She had dumps like a truck, truck, truck Thighs like what, what, what Baby, move your butt, butt, butt I think you're singing again And she had dumps like a truck, truck, truck Thighs like what, what, what All night long Let me see that song Baby, make your booty go Baby, that thong, 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 thong I like the one thing go Big, make your booty go Puxa vida, você está bem? Você está tudo bem aí? É a droga da música do Ken. Não, acho que seja a música do Ken. Acho que vai precisar de um vestido novo. Vamos. Tá bom.